Música Hey galera, aqui é o HoraCartoon, voltando com um quadro bem antigo, que eu fiz apenas um vídeo e vários de vocês me pediram para voltar, que é o Mistérios de Steam Universe, que para quem não sabe, é um quadro para comentar algumas coisas sem explicações na série, mas sem ter uma grande teoria para explicar. E vamos voltar com uma coisa bem peculiar, qual a função ou papel da lápis lazuli? Como sabemos, toda gen de Homeworld tem uma função ou foi criada para determinada função, desde as Diamonds, como matriarcas e governantes de Homeworld, até as Rubis, soldados comuns que são bem indispensáveis. Vamos comentar um pouco sobre isso com o Greg no episódio Greg the Babysitter. Agora vamos relembrar as funções da gen que nós já conhecemos. A Pérola e as outras dela foram feitas para serem servas pessoais bonitinhas. A Metisha, Jásper e Rose Quartz, soldados quartos, que são bem maiores e poderosos que os soldados comuns. Safira, pelo que sabemos, uma gen aristocrática que foi convocada para prever o futuro. A Rubi e as outras são soldados bem comuns, tanto é que já vimos oito Rubis diferentes. A Bismuth fazia construções para a elite de Homeworld desfrutar. Peridote foi uma técnica certificada de jardim de infância. E as Diamonds governam Homeworld. A única gen que não sabemos o que ela fazia em Homeworld é a Lapis, que mesmo depois de contar a sua história em Sem Mal do Outro, nunca disse sua função como gen. Apenas veio para a Terra para visitar por pouco tempo. Então, o que será que a Lapis fazia há milhares de anos atrás e consequentemente as outras Lapis Lazuli? Eu vejo duas possibilidades para isso. A primeira é que a Lapis fosse uma gen da alta sociedade de Homeworld, não tão alta para que tivesse uma Pérola, mas que ainda tinha prestígio. Isso porque, no episódio A Resposta, vemos na Arena Nuvem, junto com a Blue Diamond e as suas Jens, a Lapis, que aparece por poucos segundos de costas. E não é qualquer gen que ficaria junto com uma Diamond. Isso explicaria porque a vinda da Lapis para a Terra seria uma visita curta. E também porque na sua estreia em Espelho Gen, ela diz, fazem ideia de quem eu já fui? E ela falaria isso por ter sido uma gen importante no passado, mas o Espelho e o Planeta Terra tiraram isso dela. Vocês nem ou menos se perguntaram quem eu já fui. Steven, corre! Outra possibilidade é que a função de uma Lapis Lazuli e da nossa seria baseada no que ela é capaz de fazer, ou seja, nas suas habilidades. Ah, mas como a senhora é cartoon? Bem, as únicas habilidades que a Lapis tem até agora são relacionadas à hidrocinese, que é o controle da água. A Terra, por sua vez, é um planeta que tem mais de 70% da sua superfície coberta de água. Logo, a Lapis poderia ter vindo para a Terra, ajudar na colonização, com a missão de tirar a água do planeta, ou pelo menos fazer com que a água não fosse um problema. Até porque, em Buddy's Buck, vimos que há várias construções de genes localizadas no meio do oceano, onde seria difícil, por exemplo, um amizmo de conseguir fazer uma construção debaixo d'água, mesmo que as genes não precisem respirar e etc. E temos como exemplo disso a Torre do Mar Lunar, que graças ao Steven, aquele tipo de campo gravitacional da Torre deixou de existir, e ela acabou sendo destruída e engolida pelo mar, algo que um Lapis Lazuli poderia evitar. Agora fica aí a dúvida para vocês. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da volta desse quadro, e quem não conhecia, pode conhecer agora. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, comenta aí o que vocês acharam e também algum mistério que querem que eu fale, e até o próximo vídeo.